Ao invés de pagar pelas escolhas que você não fez, que tão seguro que você monta do seu jeito e só paga pelo que contrata. Ouse escolher e use. É auto, residencial e vida. É seguro, tipo você. Muito boa noite, amigos do Grande Prêmio do GPS10. Eu, Vitor Martins, aqui nesta sexta-feira à noite para falar de um assunto que aconteceu na madrugada de ontem e que talvez quase não valha nada, que são os treinos. Então é por isso que eu também não vou falar dos treinos da Fórmula 1, afinal Hamilton colocou um caminhão de tempo na Ferrari. Todo mundo preocupado, claro, tirando o Hamilton, ele todo feliz e pimpão, guiando pela pista de Suzuka, expressou isso inclusive pelo rádio. Mas a diferença colocada para a Ferrari nesse primeiro treino remete ao que vimos na semana passada na Rússia. Então a Mercedes, que vinha com um carro levemente inferior no começo do ano, reverteu a situação para a Ferrari e agora numa situação que também a Ferrari tem muito a perder. Tem tudo a perder porque o campeonato de fato está perdido. Nada mais lhe resta a não ser correr para o fim de semana para fazer alguns pontos e terminar o ano da melhor forma possível, já que o campeonato está devidamente ganho e sacramentado em favor do não merecedor vencedor do GP da Rússia da semana passada. E que ele tente apagar tudo o que aconteceu na corrida em sorte devido a ordem de equipe estabelecida pela Mercedes. Como o treino em si e a situação vai ser revista daqui a pouco, se você estiver vendo, claro, esse vídeo antes do treino de classificação de duas e pouco da manhã, eu queria resgatar só um tema como gancho que acabamos falando no Paddock e GP, inclusive recomendo o Paddock e GP da última terça-feira, muito bom, com o Lucas de Grácia, alguns pontos importantes a serem discutidos a respeito de Fórmula E, mobilidade urbana, Fórmula 1 e afins. Mas quando foi o tema respectivo à Fórmula 1, nós falamos sobre como a Fórmula 1 deveria encontrar meios para ser mais igualitária. É claro que no DNA da Fórmula 1 há o estabelecimento de que todas as equipes devem construir os seus carros, é compreensível que isso ainda aconteça, mas no mundo de hoje há uma necessidade de mudança, porque por mais que a categoria seja o topo do automobilismo, não se consegue conceber que três equipes sejam tão distantes das outras sete equipes do resto. Não se concebe ver uma McLaren, por exemplo, nesse final de semana tomando quase três segundos da Mercedes, assim como aconteceu na semana passada, como a Williams, McLaren e Williams, as duas andando no fundo do pelotão, sem que haja qualquer esperança que elas voltem a andar ali na frente. Então, falávamos no Paddock GP que eventuais vendas de carros, ou uma padronização de peças, ou até mesmo chassis iguais, eventualmente, poderiam ser uma parte da solução, ou uma divisão mais igual, inclusive, dos lucros da Fórmula 1, como é baseado, por exemplo, na Premier League, que tem hoje um campeonato mais equilibrado do mundo, que permite, por exemplo, campeões como o Leicester, que ganhou há dois anos o campeonato. E aí falamos a respeito sobre a possibilidade, já que a Fórmula 1 vai ter uma escada tão óbvia para o ano que vem, Fórmula 2 e Fórmula 3, a Fórmula 3 unindo a Fórmula 3 europeia com a GP3, se poderia ver a possibilidade de ascensão e rebaixamento na Fórmula 1. A penúltima e a última equipe rebaixadas subiriam as duas ou uma equipe da Fórmula 2, claro, dando todas as condições possíveis e imaginadas dentro desse cenário de mudança numa Fórmula 1 mais igual e social para que isso pudesse acontecer. E se a gente fosse pensar hoje, claro, em termos de pontos, a Williams tem 7 pontos, é a última colocada, seria a rebaixada, mas hoje, em termos de desempenho, não é a Sauber que mereceria ser a nona colocada. A Sauber tem 27 pontos, porém, foi a vencedora, digamos, da Fórmula 1B na última corrida na Rússia, quando o Leclerc foi o sétimo colocado. A Sauber não tem um carro para ser a nona colocada e tenho quase certeza que fará pontos suficientes até o final do ano para passar, pelo menos, a Toro Rosso, que vem logo à frente. E tem um piloto que pontua o Gasly, mas tem um carro que é muito inconstante, tanto que o problema no freio afetou a Toro Rosso com duas voltas no GP da Rússia. Mas, digamos, que se a gente fosse olhar para a situação do campeonato atual, as duas piores equipes do momento são McLaren e Williams, comparável a rebaixar Corinthians e Flamengo, Palmeiras e Corinthians, Fluminense e Atlético Mineiro, Grêmio e Inter e tudo mais. Eu entendo que seria interessante ter esse rebaixamento, mas eu queria chamar a atenção para um ponto que foi o gancho para tudo isso. A notícia de que a McLaren esqueceu simplesmente de pedir a Pirelli os pneus para o GP do Japão, de mandar quais as escolhas que teria para o GP do Japão. E não mandando, a Pirelli fez uma divisão igualitária dos três tipos de pneus e mandou para a McLaren aquilo que tinha, tanto que o Alonso não treinou hoje com os pneus mais macios do final de semana, os outros macios, para não ter que gastá-los, já que tem poucos em à disposição no final de semana. E aí nós começamos a pensar em uma série de coisas e todo mundo começa, se o Ron Dennis estivesse aí não estaria assim, o Zach Brown não sabe administrar uma equipe, será que tem interferência já do Júlio de Ferran e é o primeiro grande erro dele nessa administração? Fato é que a McLaren se comporta como um time pequeno, se comporta como uma equipe que é menos experiente que a Haas, que entrou agora há pouco na Fórmula 1. Tem uma faixa de evolução menor que a da Sauber, que até então era a pior equipe do campeonato e hoje tem recursos e pessoal suficientemente bom para fazer uma evolução do carro, claro, com um bom apoio da Ferrari. Cometer erros toscos como esse, erros primários, depõe não só contra a McLaren, mas nos fazem questionar o seguinte, do que adianta, por exemplo, a McLaren ter uma equipe na Fórmula 1 e ter um chefe que se dispõe a ter vários braços no automobilismo, se o trabalho é mal feito na Fórmula 1, que é o seu principal modo de vida, não é mesmo? Do que adianta então a McLaren pensar o tempo inteiro em ter uma equipe na Indy, com Alonso, sem Alonso, com parceria ou sem parceria, se não faz um trabalho básico como esse, que é simplesmente mandar um e-mail para a Pirelli, cara Pirelli, quero estes pneus, um beijo, Zeque, Gil, seja lá quem for. Cara, isso é o básico do básico, você que trabalha em qualquer empresa, sabe como funcionam organogramas, cargos, funções, uma função como essa, sabida, ser esquecida, que depõe contra a McLaren e depõe contra o desempenho dos seus pilotos, que já não é uma dos melhores ao longo do final de semana, demonstra que a McLaren não tem a menor condição de ter uma equipe na Indy, de fazer um hipercarro para a Le Mans, de fazer uma bicicletinha, um patinete, um walk machine, um triciclo, um rolimã, um campeonato que pega-pega, não tem condição de ter uma estrutura decente, porque peca em coisas primárias. Então, a gente consegue entender com atos como esse, que foram revelados pela revista alemã, Automotor und Sport, que a McLaren, hoje, merece estar onde está, porque não tem pessoas suficientemente capazes para ocupar os cargos que tinham. Eric Boulier, que era um deles, foi mandar embora. de quem é a culpa, nesse caso, por não saber escolher um pneu, ou não saber mandar uma mensagem para a fornecedora de pneus, dizendo da sua escolha. Isso é muito óbvio. Há um calendário, há um cronograma. Se havia um problema, era só pegar, por exemplo, um papelzinho e anotar. Tenho de mandar e-mail a tal, anota no Google Calendar, anota no celular, e a pessoa não fez isso. Então, eu lamento por a McLaren estar nessa situação, mas coisas como essa, me fazem entender que a McLaren não merece ter uma evolução, não merece ter essa situação, tão deplorável com uma equipe de quase quatro décadas, de mais de quatro décadas de existência, e que mostram que, de fato, se o Alonso quer fazer uma parceria, por exemplo, com a Harding e McLaren para o ano que vem, como está tudo previsto para fazer, ele que reveja os seus conceitos, porque ele vai passar as mesmas agruras que acaba passando na Fórmula 1. Tanto que o Alonso, nitidamente, não aguenta mais correr pela McLaren. Ele não vê a hora que esse campeonato acabe para sair da Fórmula 1 e se livrar desse encosto que acaba sendo a equipe McLaren, como foi encosto para várias equipes, no caso dele, em que ele também se tornou encosto. Enfim, é uma relação conturbada que vale um outro vídeo, num outro dia. Mas é uma pena. É uma pena mesmo ver uma equipe com tanta história, junto com a Williams, junto com a Williams, que também comete seus erros, mas não vi um erro tão crasso como esse. Por exemplo, a Williams se apega mais ao dinheiro porque precisa, então ela procura ser organizada dentro de um sistema que lhe cabe. Mas é uma pena, realmente, que uma equipe como a McLaren, que uma estrutura como a McLaren, seja tão desorganizada, tão ruim, em tão pouco tempo, ela chegou ao fundo do poço da Fórmula 1. merecia mais do que um rebaixamento, merecia começar na Fórmula 2 com menos pontos para largar a mão de ser boba e trouxa. É isso. Daqui a pouco tem o treino de classificação, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem like. Se acharam legal, visitem os outros vídeos do Grande Prêmio, GP às 10, o Paddock GP, façam a inscrição no nosso canal, apertem o sininho, que vocês também vão receber as notificações toda vez que entrar um vídeo novo no canal do Grande Prêmio, tá bom? Vem coisa muito legal, já vou adiantando por aí, por aí, por aqui também, né, Berton? Já vou adiantando, que tem muita coisa por vir, inclusive na época do GP do Brasil, então, saliento, desde já que você deve acompanhar tudo aqui, aliás, não só no GP do Brasil, Evelyn Guimarães viajará em alguns dias para Austin, no Texas, e depois Ciudad Américo para acompanhar as duas corridas, creio que uma delas já haverá a definição do título em favor do Hamilton para a gente vir aqui, né, Berton, para o GP do Brasil em Interlados, para não ter o que fazer. Como foi no ano passado, a gente inscreve 412 jornalistas para absolutamente nada, uma corrida que não vale nada, gosto quando acontece isso, fico muito feliz, porque também atrapalha todo o nosso organograma, que é muito melhor que o organograma da McLaren, inclusive McLaren, se quiser, o Grande Prêmio pode dar um respaldo para vocês em assessoria, nós temos pessoas que conseguem mandar um e-mail tranquilamente para a Pirelli. um beijo na alma de vocês, se cuidem, tomem uma cervejinha, porque não anda muito fácil, as coisas fora do mundo da Fórmula 1 andam um pouquinho ríspidas, as pessoas estão um pouquinho carregadas, né, Berton, estão péssimas. Vida e morte, Severina. Tchau. Tchau.